Oi meus amores, hoje eu vim ensinar pra vocês a acabar com a caspa que é uma descamação no couro cabeludo causada por uma inflamação de excesso de oleosidade seu cabelo pode até cair e o óleo que fica ali vai fazer essa descamação aumentar cada vez mais se você não tratar, não tem nada pior do que você pentear o cabelo e aqueles pontinhos brancos caem na roupa e o que eu vou utilizar? Vou utilizar o vinagre de maçã, pois ele é ótimo tratamento caseiro para acabar com ela ele possui uma ação antibacteriana, existem duas formas de utilizar ele, eu vou utilizar agora a primeira vou utilizar aqui, vou colocar duas tampinhas do meu vinagre de maçã, pode ser qualquer um que você encontra no supermercado e duas tampinhas também de água feito isso, você vai colocar o algodão, embebedar bastante e vai passar no seu couro cabeludo antes de lavar o cabelo passa esse algodão em todo o couro cabeludo, em toda a cabeça no caso antes de você tomar banho, antes de lavar o cabelo você vai fazer isso três vezes por semana vai deixar esse vinagre agir por 40 minutos a outra forma que eu utilizo o vinagre de maçã pode ser puro pega o vinagre mesmo puro, assim como eu estou fazendo e aplica também no couro cabeludo sempre antes de tomar banho a melhor forma que eu encontrei para acabar mais rápido com a caspa é essa antes de tomar banho, você deixa em torno de 45 minutos, 40 esse vinagre agir ali vai matar bactérias, vai matar fungos, a oleosidade vai sumir você vai ter uma refrescância no couro cabeludo vai sentir a sua cabeça bem mais limpa porque ele vai agir ali profundamente acabando com essa desgraça de caspa, meus amores tanto homem quanto mulher sofre com isso então você pode utilizar tranquilamente faz dessa forma aí, três vezes por semana e olha aí como estava antes o resultado no caso, olha como estava o meu cabelo antes muita caspa mesmo porque eu estava lavando com muita água morna então causou mais oleosidade e fez surgir muita caspa vejam aí como estava cheia mesmo de caspa isso foi só na primeira aplicação e olha aí como estava depois sequei o cabelo depois que eu lavei normalmente como de costume e olha aí como está depois então é isso, meus amores vocês podem fazer, não tem contra indicação como eu falei o vinagre de maçã você encontra no supermercado em torno de 3 reais por aí qualquer marca vai fazer efeito espero que vocês tenham gostado se inscrevam aqui no meu canal dá um likezinho nesse vídeo não esqueça de compartilhar e ativar o sininho para as notificações quando eu postar outro vídeo meus amores até lá um beijão fiquem com Deus tchau, tchau 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 Tchau